Não importa o modelo e nem o tamanho da cuia, a única certeza aqui é que nas rodas em que há chimarrão, sempre há boa conversa e muita alegria. O tradicional mate é tão apreciado em Francisco Beltrão que ganhou até um evento só para ele dentro da programação da Expofeira Mulher. A mateada feminina aconteceu na manhã de domingo e evidenciou um costume que é compartilhado por boa parte dos paranaenses, que vem no chimarrão algo muito além de uma simples bebida. Para além daqueles velhos mandamentos de não mexer na bomba e nem deixar o mate pela metade, algumas dicas do Ivan podem fazer toda a diferença no preparo da bebida. O modo do chimarrão sempre o ideal é trabalhar com erva mate nativa, porque a qualidade, o sabor é diferenciado. E o segredo mesmo é uma água, uma temperatura ideal de uns 75 graus e nunca muito além da medida da fortilha da cuia. Então esse é o tamanho ideal para fazer o chimarrão gostoso. Geralmente uma cuia de chimarrão você coloca ela até o pescoço. Usa a bomba sempre para fazer os passinhos da cuia. Pode ser começado com água quente, água morna, né? Nunca água muito fria, para não entupir o chimarrão. E aí está servindo o chimarrão com qualidade. A manhã de domingo da Expofeira Mulher foi reservada ao tradicionalismo. Com apresentações de dança e música gauchescas e a gravação do programa Cheiro de Galpão, a mateada feminina reuniu muita gente que aprecia os costumes do sul do país e principalmente as companhias de uma boa roda de chimarrão. Begulho, over vicende!